É, principalmente o Botafogo, tinha uma grande equipe, o Vasco também, mas é aquele negócio, a gente sempre costuma falar, depois que o Flamengo chega, fica difícil de segurar, deixaram a gente chegar e no final aconteceu o que aconteceu, já no primeiro jogo ali da final foi a vitória avassaladora que praticamente definiu o campeonato. Então era um time que sabia o que era ganhar.